Muito bem pessoal, vamos aqui para a questão 25 do Enem 2006. Os gráficos 1 e 2 a seguir mostram em milhões de reais o total do valor das vendas que uma empresa realizou em cada mês, nos anos 2004 e 2005. Começou no 5, parou um pouquinho acima dos 6 milhões. Vendas de 2004 e 2005 já começou aqui, isso, um pouquinho acima dos 6, parou lá no 8 milhões. Como mostra o gráfico 1, durante o ano de 2004, houve em cada mês crescimento de vendas em relação ao mês anterior. A diretoria dessa empresa, porém, considerou muito lento o ritmo de crescimento naquele ano. Por isso, estabeleceu como meta mensal para o ano 2005 o crescimento das vendas em ritmo mais acelerado que em 2004. Pela análise do gráfico 2, conclui-se que a meta 2005 foi atingida. Cresceu, 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 teve aqui um mês que caiu, mas depois terminou em 8. Muito bem, a gente pode falar que o crescimento das vendas é maior, quanto maior for o ângulo agudo que o segmento correspondente ao mês, corresponde ao mês, forma com horizontal. Pela análise dos gráficos, verifica-se aqui, isso ocorreu em 3 meses. Que foram os meses de abril, de março para abril, de julho para agosto, e aqui de outubro para novembro. E aí, conclui-se que a meta foi atingida em abril, agosto, novembro. Abril, agosto, novembro, letra D. E alguns teve até queda, outros permaneceu. Beleza, só análise de gráfico. Tranquilo? Boa. Então, tá aí. Olha, esse estudo de gráfico a gente trabalha desde o de primeiro ao quinto ano, sexto ao nono, ensino médio. Então, vocês têm que estar bom. Treine bastante a análise de gráfico e de tabela, tá bom? Vamos para a próxima.